Meu fabilhão é a cor do equilíbrio, meu amigo é um gato negro, amarelo que bonito. Meu fabilhão é a cor do equilíbrio, meu amigo é um gato negro, amarelo que bonito. Meu fabilhão é a cor do equilíbrio, meu amigo é um gato negro, amarelo que bonito. Meu fabilhão é a cor do equilíbrio, meu fabilhão é a cor do equilíbrio, meu amigo é um gato negro, amarelo que bonito. Meu fabilhão é a cor do equilíbrio, meu amigo é um gato negro, amarelo que bonito. Meu fabilhão é a cor do equilíbrio, meu amigo é um gato negro, amarelo que bonito. Meu fabilhão é a cor do equilíbrio, meu amigo é um gato negro, amarelo que bonito. Meu fabilhão é a cor do equilíbrio, meu fabilhão é a cor do equilíbrio, meu amigo é um gato negro, amarelo que bonito. Meu fabilhão é a cor do equilíbrio, meu fabilhão é a cor do equilíbrio, meu fabilhão é a cor do equilíbrio, meu amigo é um gato negro, amarelo que bonito. Meu fabilhão é a cor do equilíbrio, meu fabilhão é a cor do equilíbrio, meu fabilhão é um gato negro, amarelo que bonito. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto